Legal isso, já que o papo aqui é renda variável, acho que eu estou numa onda meio renda variável, não sei se você pensa no longo prazo nos meninos aí, mas eu vou trazer uma dica um pouco diferente do que eu trouxe, eu vou trazer um outro fundo que chama Multi Long Bias, é um fundo também que está na nossa recomendação, mas a perspectiva dele funciona de uma forma um pouco diferente, na semana passada eu trouxe um fundo que aposta mais na alta de bolsa, pensando no longo prazo, essa questão de manter-se o portfólio, ele chama-se Long Bias, porque o Long a gente chama de comprado, ou seja, ele aposta realmente nessa alta, mas com um viés, ou seja, ele não está 100% exposto numa alta da bolsa, ele se defende um pouco mais, a gente diz que mais ou menos o Long Bias trabalha na casa de 70% comprado, o que é isso? Ele compra as ações e vende uma parte da carteira, ele vai ganhar nesse diferencial, se a ação subiu e a ação caiu, dependendo dos pares que ele monta ali, ele acaba ganhando dinheiro, e acaba sendo bastante mais defensivo para as carteiras, pensando num ano, como eu falei, eventualmente pode ter alguma incerteza aí, para aquele investidor que quer estar exposto em ações, mas puxa, será que é a hora de eu entrar, a bolsa subiu bastante, e se ela cair? Então de repente esse tipo de investimento pode ser bastante interessante para a tua carteira, obviamente sempre analisando a questão do teu perfil de investidor, investidor, tá gente? Só explicando um pouquinho mais da casa, é uma asset independente que a gente distribui aqui, e são sócios ex, trabalhavam no Pátria, investimentos, Capitânia, Ashmore, que são assets ali bastante conhecidas no mercado. Interessante deles também, que eles acabam gerando bastante retorno com ações ligadas a commodities, ações que acabam tendo ali alguma correlação com a parte, esse aumento de juros, bancos, então querendo ou não, para esse momento que a gente vem vivendo na nossa bolsa, é bastante assertivo. Eles trabalham bem com aquelas ações de capitalização mais alta ou mais baixa, larga, small caps, então eles têm bastante experiência no mercado, já há mais de 20 anos, trabalhando com ações, tá? Só trazendo alguns números. A volatilidade do fundo está na casa, dos 14%, 15%, que é mais ou menos metade da bolsa, então a gente está ali, de certa forma, exposto em termos de risco um pouco menor do que a bolsa, tá? Projeção para 12 meses é de 17,5%, 8% de retorno nos últimos 12 meses, 50% desde o início do fundo, ele tem uma taxa de missão de 2% com 20 de performance, resgate ali para 7 dias e R$ 500 de investimento mínimo. Então acho que é isso, Isador, em relação à minha dica do dia, trazendo uma dica ali um pouco mais com o freio de mão puxado para quem está um pouco mais receoso com esse cenário de bolsa brasileira.